Música Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Covid descontrolada em Tupã. Mais uma morte registrada, 161 casos em apenas 24 horas e 741 pessoas em transmissão. Na semana em que um decreto obriga a volta da máscara em locais fechados. Secretário de Saúde fala sobre o aumento nos casos, vacinação e reabertura da unidade Covid. Dengue fez a segunda vítima em Tupã, um homem de 62 anos que residia no centro da cidade. Três pessoas estão internadas e mais quatro mortes sendo investigadas. Casos passam de 2.350. Vereadores aprovaram por unanimidade projetos que reduzem impostos cobrados de vários setores da economia a partir de 2023. Prefeito foi à Câmara, acompanhou a votação e elogiou a ação dos vereadores. TV Câmara esteve acompanhando a quarta edição do Casamento Comunitário. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Covid descontrolada em Tupã. Mais uma morte foi registrada, 161 casos em 24 horas e 741 pessoas em transmissão. Na semana em que um decreto obriga a volta da máscara em locais fechados na nossa cidade. Acompanhe. Covid descontrolada em Tupã. Mais uma morte registrada, 161 casos em apenas 24 horas e 741 pessoas em transmissão. Na semana em que o decreto obriga a volta da máscara em locais fechados. Segundo o boletim divulgado pela Prefeitura nesta semana, foi registrada mais uma morte por coronavírus. Um homem de 87 anos, Sr. Mário Romualdo, que foi internado no dia 9 de maio e faleceu após passar 21 dias hospitalizado. Com mais esta morte, Tupã passa a contabilizar a triste marca de 294 óbitos por Covid. Também preocupa muito o registro de mais 161 novos casos positivos da doença em apenas 24 horas. E 741 pessoas em período de transmissão. Para se ter uma ideia, há 30 dias eram apenas 21 pessoas em transmissão. Outros 133 suspeitos procuraram as unidades de saúde e foram notificados. Atualmente, oito pessoas estão internadas na enfermaria por Covid, todas de Tupã. Lembrando que entrou em vigor na segunda-feira, dia 30 de maio, um decreto da Prefeitura que determina o uso de máscara em locais fechados, públicos e privados. Haverá multa aos que desrespeitarem. A situação é preocupante. A Covid voltou com força total. A Prefeitura precisou de algumas medidas para tentar conter o avanço rápido da Covid. Mais de 700 pessoas em período de transmissão. Isso indica que cada pessoa, no mínimo, contamina uma outra pessoa. Só aí nós teremos mais 700 e tantas pessoas. Mas a gente sabe que o número é muito maior. Além disso, mortes registradas esta semana. Esta foi a primeira morte, domingo para segunda-feira. Já temos mais uma morte relacionada à questão da Covid. Então, precisa a preocupação das autoridades e a população também tomar todo o cuidado. E para falar sobre as ações que estão sendo implementadas para tentar reduzir os casos de Covid em Tupã, nós procuramos o secretário de Saúde, que falou à TV Câmara sobre esse aumento nos casos. Falou sobre vacinação e a reabertura da unidade Covid. Para conter a volta da epidemia de Covid, a Prefeitura editou um decreto que exige novamente o uso de máscara em locais fechados. Segundo o secretário de Saúde, esta medida será fundamental para conter o avanço da doença. Aquilo que era o que todo brasileiro muito gosta, o aperto de mão, o abraço, o beijo, que estava mais restrito, começou a se liberar. E aí começaram a ter as grandes aglomerações, os shows, as situações que permitem e facilitam a transmissão. Mas o que houve? Ué, um ou dois casos num local onde você tem mil pessoas, onde você tem 300 pessoas, é óbvio que iria ver a transmissão. Você pode ver, onde tem muita aglomeração, sem uso de máscara, o número de casos continua, começam. Então o pessoal fala carnaval, mas quem de Tupã, por exemplo, foi a carnaval, agora nesses últimos meses que tiveram carnaval, em abril, se não me engano, poucas pessoas. Foram as situações da região que levaram a essa transmissibilidade e esse aumento do número de casos. Nosso decreto não tem um período previsto, e agora com essa história do próprio governador de estado ter ampliado a situação de emergência, ele também provavelmente vai acompanhar tudo isso. Medidas de restrição não se tem nenhuma em estudo atualmente, porém, se óbitos começarem a acontecer e esses óbitos começarem a aumentar, como teve aquela situação do ano passado, de muitos óbitos, aí nós temos que parar, sentar e explicar à população. No dia 25 de abril, Tupã tinha 21 pessoas em período de transmissão de Covid. 30 dias depois, este número está próximo de 700 e aumentando. O secretário comentou o aumento da transmissão e pediu que as pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal procurem as unidades de saúde. Olha, a primeira etapa de vacinação e a segunda etapa que nós colocamos é excelente, foi excelente. Chegamos aí a praticamente mais de 80% de uma população vacinada. O que observamos também, a partir do momento que se colocou e minimizou a importância do vírus Covid, com a flexibilização de máscara, com a facilidade de você marcar festas e reuniões, também a procura caiu. Então, nós estamos observando que a falta das doses adequadas estão levando à transmissão mesmo. Temos casos de crianças aí de 10, 11 anos de idade, de 11 anos de idade, de 12 anos, que não tomaram nem a primeira dose. Aí o que acontece? Eu vou à escola com 12 anos de idade. Aí eu vou lá e me contamino. Eu levo para quem? Eu levo para o meu avô, levo para o meu tio, levo para a minha tia. O que é o que está acontecendo? Veja o número de internados hoje. Os internados que você tem, o mais novo tem 50 anos. Certo? Se você pegar a faixa etária, é de 75 a 85 anos de idade. Hoje são os adolescentes, principalmente porque são os adolescentes e adultos jovens, né? Aqueles que têm até seus 25 anos de idade e um pouco mais. Porque são eles que estão dentro das festas e que não aderiram e talvez não querem aderir à situação da máscara. E também não aderiram à vacinação. O secretário pede também à população que continue mantendo o isolamento nos casos suspeitos, que procurem as unidades de saúde quando tiverem sintomas e confirmou que a unidade Covid, fechada no início deste ano, será reaberta. Bom, tenho sintomas. Sintomas o quê? Tosse, febre, indisposição, dor no corpo, sinais de congestão nasal, certo? Eu estou gripado, vamos dizer assim. O que eu devo fazer? Primeiro eu tenho que mentalizar quantos dias eu estou com esses sintomas, certo? Ah, mas eu devo procurar um atendimento médico? Deve? Claro que deve, mesmo que seja, mesmo que comecei hoje, certo? Você começou, vai lá, você vai ser medicado e vão agendar um exame para você. O exame para Covid, ele é fundamental a ser realizado depois do terceiro dia de sintomas. Às vezes você faz um exame hoje e com o primeiro dia de sintoma e dá positivo. Então não foi o primeiro dia de sintoma, não. Você já estava com algum sintoma três, quatro dias atrás, por isso que deu positivo hoje, certo? Então a primeira coisa, procure atendimento médico. Segundo, aguarde o dia certo para fazer o exame. Se você for a uma farmácia fazer o exame, se você comprar um teste, porque hoje se vendem os testes, inclusive autorizados pela Anvisa, aguarde o tempo certo para você fazer. Não adianta eu ir lá ficar feliz e falar, ah, deu negativo. Só que eu fiz no primeiro dia ou fiz no segundo dia, certo? E também fazer exame depois dos dez dias que você teve, não vai dar problema algum. Você pode procurar, por enquanto, as unidades de saúde, certo? Pronto-socorro Santa Casa e UPA. Quando nós tivermos a unidade Covid, claro que vai ser uma procura, deve-se procurar mais essa unidade Covid, que terá um atendimento diurno. Bom, nós vimos o secretário falando sobre a necessidade do uso de máscara, as pessoas que ainda não se vacinaram procuraram a unidade todo sábado, a partir das sete da manhã até as cinco horas da tarde, tem vacina à disposição da população, é preciso ir na unidade de saúde, quem ainda não foi vacinado, começar, quem já recebeu a primeira, receber a segunda ou a terceira, aqueles que têm idade, doses de reforço. Então, é preciso preocupação, não podemos baixar a guarda. E nós estamos vendo pessoas que estão morrendo ainda devido ao avanço da Covid. O secretário foi bem claro, a unidade Covid sendo reaberta e se os números aumentarem e mortes continuarem, outras medidas serão tomadas. Vamos falar agora sobre a dengue, que fez a segunda vítima em Tupã esta semana. Um homem de 62 anos residia no centro da cidade. Pessoas estão internadas e mortes ainda investigadas. Os casos passam de 2.350. Assim como a Covid, a dengue registrou mais uma morte em Tupã, a segunda desde o início deste ano. Foi um homem de 62 anos que residia no centro da cidade, assim como a primeira morte por dengue, que também foi de um homem que residia no centro de Tupã e que tinha 57 anos. Mais uma morte suspeita por dengue está sendo investigada. Na Santa Casa, duas pessoas estão internadas tratando dos efeitos graves da doença. Segundo o boletim divulgado neste dia 31, os casos positivos de dengue chegam a 2.359 oficialmente registrados, além daqueles casos que não foram notificados, pois as pessoas não procuraram as unidades de saúde, indicando que os números da dengue em Tupã são bem maiores. Para tentar conter o avanço da dengue, os trabalhos de nebulização continuam no Jardim Unesp I e II, dos conjuntos Nova Tupã, Jamil do Alebe e João Paulo II, na região leste, onde foram vistoriados, em um dia, 639 imóveis. Equipes de controle dos criadores iniciaram ações no conjunto José Feliciano, também na zona leste, onde estão mais de 50% dos casos de dengue registrados. Além dessas visitas diárias, a prefeitura continua com um mutirão de limpeza em toda a cidade, recolhendo materiais inservíveis, realizando limpeza de terrenos, visitando casa a casa e nebulizando todos os bairros. A dengue é outro problema para a nossa cidade. Mais de 2.350 pessoas. E o que é pior, as mortes continuam acontecendo. A dengue, ela tem uma mutação, nós já temos aí quatro subtipos. Então, quem pegou a dengue de um tipo, não está imune. Pode pegar no segundo, no terceiro, e aí pode ter dengue hemorrágica, pode ir para o hospital, pode ter problema sério. Então, a dengue é outra questão. A prefeitura está com mutirão desde o dia 12 de maio, já há quase um mês, fazendo um mutirão de limpeza na cidade. As equipes estão visitando casa a casa. Então, todo mundo tem que colaborar, porque a gente não consegue eliminar a dengue se não tiver a participação de toda a população. E nós vamos ver depois do intervalo. Vereadores aprovaram por unanimidade projetos que reduzem impostos cobrados de vários setores da economia a partir do próximo ano. O prefeito foi à Câmara acompanhar a votação e elogiou a ação dos vereadores. A TV Câmara acompanhou a quarta edição do Casamento Comunitário. Nós voltamos já. A TV Câmara. 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 A TV Câmara.